Boa tarde! Nossa, quanta mulher bonita! Bom, pessoal, agora eu vou ficar mais perto, pra vocês verem a minha beleza bem de pertinho. Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estou apaixonado por vocês! Outro dia, o Wagner Bosch chegou com a filha dele, lá na rádio, e ela mal-humorada. Aí eu cheguei ali nos olhos dela. Por que que você estava brava com seu pai? Fala comigo! Por que que você está mal-humor? Sua, sua, sua fofa! Eu, eu te amo, sua bomba! Te amo! Gente, aquele ser mal-humorado, os olhos começaram a brilhar. Eu falei, olha, eu consegui iluminar tua filha. E aqui eu dou mais uma dica. Quando você encontrar alguém mal-humorado, faz uma brincadeira, um gesto de amor. E ela ficou toda feliz. E o Wagner, ele começou a se sentir traído pela própria filha, né? Começou, eu percebi aí na cara dele que ele estava dizendo, vamos filha, vamos embora, vamos. Vamos, vamos embora, Maria Luz. Foi embora o espírito. Pessoal, eu quero falar pra vocês uma coisa que eu nunca falei pra outra pessoa. Eu te amo, te amo, te amo, mas eu amo de verdade, tá bom? Fica calmo, fofo. Eu te amo do fundo do meu coração, tá bom? Sabe por quê, professor? Você é uma pessoa tão fofa, que quando eu te vejo, eu te amo, professor. Sobre o problema do ponteirinho que nas quartas-feiras tem na questão do gelo. É uma coisa muito brava. É um problema muito sério. Que o gelo balança pra lá, balança pra cá. Mas tem um problema no cabeçote lá do gravador. É, mas é que é um problema, porque tem hora que balança só pra baixo, só pra baixo. E o gelo, que é que o gelo passa mal, que é hora que fala, meu pai do céu, meu negócio não balança mais. Fica calmo. Fica calmo. Você fala, você é o tipo de pessoa, que quando tá bravo, você fica muito bravo. Você é o tipo de pessoa, que começa a aparecer com uma roupa preta, que de repente aparece com uma roupa vermelha? Você sabe, quando você nasceu, como é que você chorava? Aí o gato baiano, ele fala assim bem lento. Como quem disse, hoje vai ter... Aí a gata serenha se responde, traduzindo, não, hoje não, igual vocês dizem, tô com enxaqueca. Aí o gato abraça a gata. Sabe o que a gata disse? Cuidado diabo, nós vamos cair no telhado. O primeiro carro do Ricardo Máfia. Hoje ele usa a BMW, assim ó. A Scania estacionando. Agora o jacaré, o macho e a fêmea. O macho é assim ó. E a fêmea, é mais suave. Como quem diz, é aqui, vem pra cá. Agora o cachorro de pobre. Cachorro pitbull do Ricardo. Cachorro pitbull do Ricardo. Cachorro pitbull do Ricardo. Cachorro pitbull do Ricardo. Aplausos. 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 Aplausos.